Lens, bem-vindo a Imperatriz. Obrigado, Valerão. Não, Lens, é a placa ali, ó. Ah, rapaz, chegamos a Imperatriz. Eu vou te mostrar onde é que ela tá. Não, 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 não. Ei, não, não. Eu já te falei que estou cansado de viver com você. Você me sacaneia, me faz de espelho, me goza como toqueiro. Você me sacaneia, me faz de espelho, me goza como toqueiro. Já estou sabendo que você anda me chifrando. Eu fico com raiva, qualquer dia vou acabar te deixando. E meus ouvidos, meus conselhos, você foi embora. Eu fico com raiva, qualquer dia vou acabar te deixando. Tá descendo pra quê? Vamos já chegar ali, rapaz. E a passagem, como é que foi? Vocês estão pensando que vocês vão pegar carona no meu carro e não pagar a passagem? Tem que pagar. Se não tiver dinheiro, vai pagar com mão de obra. Passagem? É, tem que pagar a passagem. Não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro não. Vamos pagar com serviço, vai pagar com mão de obra. Vem que você já veio. Vamos botar nós pra carregar de rosto. Vai pagar com mão de obra. Opa, lá, pate. Vai, barbeiro. É que eu não sou daqui, eu sou novato. E tô querendo cortar meu cabelo pra me ficar bonitão aí, barbeiro. Barbeiro. E se eu te dizer que eu não tenho dinheiro? Vai, senhor. Não, deixa eu aqui. Isso, por aqui, dinheiro. É, aguarda aí que eu tô chegando, tô chegando, tô chegando agora. Vou pagar todo mundo. Mas, uma loja aí, rapaz. Bora comprar uma roupa dessa loja aí. Vai, vitrine. Tá moda. Tô meio prático de dinheiro. Tem dinheiro aí? Tá um jeito lá, rapaz. Bora lá, né? Tá moda. Achei que não tem essa roupa, é uma outra roupa nova aí, rapaz. Eita, rapaz. Tem muita roupa, muito barata. Só que a beleza. Me dá só um do que você vê tão grande. Sim, meu amigo, quer um descontinho aí? É, rapaz. Denis Braga? Maranhão, cadê minha carteira? Rapaz, não, rapaz. É que eu não tenho um dinheiro pra te pagar, não, rapaz. Você tá pensando que eu tô aqui pra fazer a corrida de graça pra você? É, do que você é? É! O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Que palhaça é essa? Calma, patroa. Calma, patroa. Que patroa? Eu nem te conheço, esse negócio de calma! Calma, caralho! Você me sacaneia, me faz de espelho, me goza como toqueiro. Essa outra, garoça! Você me sacaneia, me faz de espelho, me goza como toqueiro. Eu tô achando bem bom essa vida que eu soube, que eu soube, hoje em Itagrânia, que o Maranhão tá vindo atrás de ti. Denise! Oi? A Denise tá aí? Não, ela não tá aqui não, ela fala pra outra chata, ela é o pai dela. Que diabos que eu ia ganhar aqui? Eu te mato, bandido! Vocês já estão aí, mas vão ficar machafados! Fala aí que vocês vão saber quem é eu! Ei! 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 Com as pontas pra fora A gente tá dando piscina em casa! Pois é, Maranhão! A gente tá dando piscina em casa! A gente tá dando piscina em casa! Tchau!